E aí família, tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay do Delta Force Mobile. Lembrando que essa versão que eu estou jogando é a versão chinesa. Vamos nessa. Creio que muito em breve eles vão disponibilizar um teste para a versão mobile em breve, em novembro mais ou menos, tá? E o lançamento global está previsto para o início de 2025. Já está rolando o teste da versão de PC, Delta Force. E a versão mobile pode sair em breve. Um teste, beleza? Vamos nessa. E hoje vamos de AK-12, meu amigo. A braba. Vamos ruxar de quadriciclo. É isso. Bora, 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 bora. Esse joguinho é bom, hein? Quem gosta de um jogo de guerra, esse aqui é o game, meu amigo. Tá pilotando o que sabe, hein? Bora. Eu vou lá na base dos caras. Eu vou chegar com tudo. Ah, eu vou no D aqui já. Descer aqui. Tá pulido. Sua tudo, hein? Opa. 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 Mano, eu não vi esse cara aqui. Eu pensei... A setinha verde do meu amigo ficou exatamente em cima do inimigo. Eu vi esse cara, mas eu pensei que era meu teammate, né? Meu amigo. Tá de sacanagem. Agora... Impressionante isso aqui, hein? Não vou mentir pra você, não. Impressionante. Bora. Eu vou correr logo, bora. Ai, ai. Isso pode vir em mim. Bora. A K-12 tá bruta, hein? Essa esquinha aqui eu peguei aqui jogando, fazendo missão de camuflagem. Aí, ó. Só jogando que eu peguei ela. A K-12 tá bruta, né? Como é, os caras? Pô, os caras quitaram? Estão tomando estouro. Ah, não tá aqui, ó. Estão tomando estouro. Ó, segura. Olha lá. Estão cercados os caras aqui Tem um help aqui, mano Está com um negócio aqui Tem o tanque dos caras Nossa, cercamos os caras Legal aqui Estou com 8 kills Cercamos os caras na base dele Ih, vou pegar o C lá Não, não vou pegar o C não Vim aqui no D Querem pegar o A lá Como se me orientar aqui onde eu estou Ah, não Para mim estava na frente Aí, teammate Vai te derrubar aí Boa, salvou Jogou muito Melhor que nós temos Salvou legal Toma Toma, amassado Nossa, amassados Esse carro aí De munição Aqui Ali é de vantagem para mim Red Glitch não vale Red Glitch é quando o inimigo fica atrás de uma Alguma coisa Entendeu Melhor da mãe Melhor da mãe Tomei flechadas de choque Morri, mas vai explodir esse tanque Explodiu o tanque Ai, está explodindo o tanque Vai, vai, vai Boa Aí, pô Estou com 17 kills Quase de primeiro Quase de MVP Deixa eu pegar o C não Bora, bora, bora Deixa eu pegar o C não Dá para correr Bora Bora Corre Ah, caralho É o ping Ah, mano Também até de use Não tem como Está de use Ai, mano Parece que matava no hipfire Pegaram o C É Tentou recuperar o C Vamos lá Morre Agora Que Ah, tinha outro em cima O cara está crescendo o time Calma aí Quero perder esse aqui não Quero perder essa play não Vamos jogar Vamos jogar Vamos querer Vamos querer Vamos buscar Pegar esse A aqui Beleza O time está pegando o A e o C Ok Voltamos Vou pegar o Beleza De novo Caralho Caralho Tem play aqui Está em cima lá Ah, cara Ah, o ping é muito Não dá para você Acertar isso Acertar o Kai E dar para o Xamira Para o outro Ah, meu time Perdeu todos os pontos As meninas estão bem Ver os caras passarem Vou voltar lá Lá embaixo agora Caramba, mano Caralho 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 Vou pegar esse A aqui Vou tentar equilibrar Nossa, nossa Vem Médico Vem Médico Vem Médico Vem Médico Vem Médico Salva nós Salva nós Salva nós Vai salvar não Deu ruim, tá Deu ruim, deu ruim Eu vou sair já Para tentar Caraca Vou spawnar no Pô, o time está tudo na base Os caras estão lá no E, cara Pessoal é muito mula Tá boa, velho Tem que pegar os pontos, mano Já era, mano Abriu muito ponto de vantagem Já era Cara, aqui no alto Cara no alto Deu um passo É bem aqui em cima Isso Ah, mano Que isso Ah, olha só, cara Eu morri dentro da casa Escondido Que isso É, o problema do jogo É o ping, galera O ping mata Subi aqui Só um milagre agora Para ganhar É, nossa, mira Caraca Caraca, estava tão bem O time do nada Pipocou Opa Opa Não, já está nao Olha lá, tá perdendo o ar já o time Não é possível, mano Isso aqui não é possível Não dá, não tem, não Não tem possível isso aqui Tá faltando gente no meu time Que isso, cara? Eu consegui segurar um ponto, mano Caraca, eu tava lá no ar Saí do ar, já fui pro outro pegar Já tinha os caras pegando já um ponto E vamos de roxadão Já tem tanque, já tem helicóptero no ar já, hein Meu Deus do céu Helicóptero, alguém derruba ele Nossa senhora Já tomamos aquele Alguém derruba esse helicóptero, pelo amor de Deus Tem que ter o cara da bazuca pra derrubar Bora Já encheu o saco Tem tanque Pegou no tanque, tá bom? Não pegou no tanque Rapaz, aqui é tenso Que aonde você vai tem gente Vou voltar aqui de novo Vou focar no tanque não Deixa o tanque pra lá Ah, chato esse helicóptero, hein Olha isso, cara É 4 chato Vou pegar o B aqui Aqui O que é o que é que é que é? Ai, socorro, meu mamão! Onde, 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 meu Deus do céu, vou agachar aqui para poder viver. Onde, 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 meu Deus do céu, vou agachar aqui para poder viver. Onde, 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 meu Deus do céu, vou agachar aqui para poder viver. Rápido! Pega a munição! Peguei. Aí, garoto! Rapaz, meu time está amassando. Vamos agachar, hein? Fui! Que maluque esse! Vamos agachar, vamos agachar, vamos agachar, vamos agachar da loucura! Ai, ai, ai! Ah! Não deu para dar zigue-zague! Caraca! Ah, meu irmão, está camperando aí em cima, cara! Feião, mané! Tá tomando um couro, seu time, tu tá camperando, cara! Faz-me um favor, hein! Seu time está sendo amassado! Peque Chance, meu irmão! Re ac praise oh! Aqui é o garoto! O namicato, pô! leak só tem... lesson, o namicato que Diesen! Eu Stephen Head, regulo, estou aí! Mano tá 끝나ando o alguém aqui... Onde está a arma? A gente está em cima do Delta. O Júlio está em cima do Delta. O Júlio está em cima do Delta. Cara, os caras estão lá ainda. Vou pegar a mana. Tem rola. O cara está me vendo. Botou a posição. Olha lá. O cara lá em cima no morro escondido. Nossa, naipada que eu tomei. Jesus. Eu vou buscar esse cara lá em cima. Vou tentar vir por aqui. Acabou uma fumaça. Queria flanquear eles. Vai. Fica aí. Fica aí. Correu. 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 Fez dona farofa, meu irmão. Fez dona farofa. Nem atirou mais. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. O cara tá simplesmente de tanque, parado na base. Tá aqui, ó. Caraca, os cantos na base é parado, mano. Que massacre, galera. Tá aqui. Deu de cara. E passa aqui. Eu nem vou spawnar mais aqui, eu acho. Acabou. Caraca, que massacre. Que massacre. Você é louco. Cariçando a base, velho. Você é truta. Show de bola, pessoal. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Esse é o Delta Force Mobile. Olha, esse jogo é sensacional. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau.